Ah, acho que eu não sei, né, pai? Sabe? Vamos testar ele, pega. Pega o novo, qual que é o novo? Esse aí de guerra, né? É o novo. Então vai, vamos ver o de guerra se ele vai. Pega a velocidade mais pra trás, aí, muito bem. Pega a velocidade. Ixi, deu a piruleta, voltou. Nossa senhora. Ai, garilhão, que engraçado. Vai ser muito legal. Ó, o verde não foi e o fusquinha. Vamos pegar o fusquinha. Depois a gente vai tentar com o verde de novo. Ó, depois a gente vai começar a pegar o reto. Esses filhos. Ó, esse é o reto. A gente vai fazer o reto depois. E depois, esse vai ser o repetido. E esse também vai ser o repetido. Certo. Caiu, capeou. Vai, rolou antes. Ele não teve forças. Agora ele vai. Esse tá pegando impulso. Vai! Um, dois, três, vai! Vixe, Mari. Ele capotou, virou de ponta cabeça. Tá com a roda virada. Ai, agora quem poderá defender? Errou. Ai, roda piou, roda piou. Ó, subiu, subiu. Mãe, mãe, mãe! Quis subir, mas não foi. Irru. Tá, mas ele não é o Homem-Aranha. Nem o carro do Homem-Aranha, né? Esse é o fusquinha? É o fusquinha? Mostra pra galerinha. Mostra o fusquinha pra galerinha. Fusquinha. Ó, galerinha, fusquinha. Agora vamos ver se daí é a moto agora de roda laranja. Ó, esse é o caminhão, velho. Esse é o qual, filho? Mostra aqui. O caminhão. É o caminhão de guerra? É. Mostra certinho que você mostrou muito rápido. Não deu pra público ver. Ó. Ah, mas depois ele vai com os repetidos, ó. Ó, esse é o repetido, esse é o repetido. Depois esse vai ser o repetido. Essa é a moto, né? É. Vamos ver a moto se ela consegue. Ah, subiu, capotou. Mãe, eu não consegui. Mostra-se. É, tá quebrado a galerinha. Tá quebrado a galerinha. Ah, tá com o amortecedor quebrado. A gente vai precisar levar no mecânico pra consertar esse amortecedor. Então vamos já. Depois a gente volta, galinha. Vamos no mecânico. Vamos, a gente volta. Galinha. Olha como que ele tá muito louco, né? Levou no mecânico, trocou o amortecedor? Sim. Então vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Vai! Foi! Ih, subiu na parede igual a minha aranha. Vai. Vamos fazer aqui as coisas rodopios. Rodopios? É. Então vai. Olha lá, olha lá. Ele tá indo com velocidade. Subiu, subiu, subiu na parede. Ah, se essa parede... Se ele tivesse umas garras no pneu maiores, hein? Não, não, não. Ahn. Eu queria que... Que pareça a maricona lá. Quando eu pisar. Eu queria fazer isso. Que eu pareça que ela fique doidona lá. Você quer que ela fique doidona? É. Então vai, vamos ver se ela fique doidona. Ah, mas é porque essa moto aí tá quebrada. Vamos pegar o... Vamos pegar o caminhão novo de guerra? Não é? Não é? Vamos pegar o batalho? Vamos, vamos. O que é você? Eu sou o velhinho. E você? O seu caminhão de guerra? Caminhão de guerra. Caminhão de guerra. Caminhão de guerra. Caminhão de guerra. Toma lá. Piu. Gol. É o vencedor, o caminhão de guerra verdão. Uh. Uh. Pum. Ele foi procurar mais briga. Ele quer briga, gente. Vai. Ele quer derrotar, mas o Fusca tá aqui. Tá esperando. Já tá derrotado. Essa moto já tá derrotada. O Fusca tá esperando aqui. Ó o Fusca aqui. E ele veio pra briga com o Fusca agora. O que vai acontecer, gente? Ah. Tom. Tom. Ah, é guerra. É guerra. Tom. Destruiu. Destruiu o Fusca. Não, conseguiu. Tá derrotado. Não, tá derrotado. Ainda não? Agora sim, nocaute. E agora, outro scout. Nocaute. Outro scout. Agora, mas esses daí são o quê? Eles não são iguais. Eles não são iguais. Esses daqui são dos Monster Trucks da Hot Wheels, né? Não, eu vou fazer esse. Esses são da Hot Wheels? Ó, ó. Vamos ver que esse é o caminhão de guerra. Ah, tá bom. Esse é o jipe, né? É o jipe. É o jipe. Uou! Ah, colisões, colisões. Vum. Ó, quem ganhou? Esse daí é o dragão? É o dinossauro? Não, esse é o escorpião. Ah, escorpião. O escorpião de guerra. O escorpião de guerra. Não, não é o escorpião de guerra. É o escorpião de guerra. Ah, que irado, meu. E agora, quem que vai ser o próximo? Quem que é esse aí? O hambúrguer? O hambúrguer. Esse é o hambúrguer. Ele tá goidão, tá goidão. Ele tá cheio de hambúrgueres, né? Então ele vai jogar. E um, dois, três e... Ah, colisão, colisão. Ó, colisão. Colisão. Pum. Pum. Colisão. Colidiu, colidiu. Ah, colidiu, foi derrotado. Ah, colisão, colisão. Já veio, pai. Já veio, o chão foi todo. Ei, ô. Tá por aí? Tá. Pega ele. Ei, ô. Let's go. Ei, ô, let's go. Tá difícil de achar esse, hein? Achou. Muito bem. Pai, agora a segunda guerra, peguei o goidão de novo. O hambúrguer? É. Mas não tem que... O que é aquele que tá sobrando azul ali? É o super jipe? É? Qual que é aquele azul? Ah, colisão. Matei, agora vem daqui. Colisão. Colisão. Ah, colisão. Acabou. A gente derrotou todos o escorpião. Vai, e agora? O escorpião foi derrotado também? Não, ele se matou. Não. Fica no canal, carinho aí. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.